Hello meninas, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe aqui a coleção holográfica da Maria Pomposa A coleção possui 5 tons de glitters lindíssimos, todos com efeito holográfico E já adianto aqui pra vocês, a coleção é 15 free, então alérgicas podem usar sem medo Agora vem comigo que eu vou te mostrar como que eles ficam nas unhas Esse aqui se chama pink, um tom de rosa super meigo e dá pra ver bastante a holografia dele A coleção possui glitter super concentrado, que dá pra fazer a cobertura total apenas usando o pincel do esmalte Na primeira camada ele fica mais ralo, dá a impressão que não vai cobrir totalmente as unhas Mas na terceira camada cobre super bem E o legal deles serem assim, é porque se você quiser aplicar apenas uma camada por cima de outras cores Você vai conseguir fazer combinações lindíssimas E assim que ele ficou com 3 camadinhas, olha só o tanto que brilha, o tanto que esse esmalte é holográfico Eu amei essa tonalidade e aqui uns takes no sol A próxima cor se chama purple, um tom de roxo intenso maravilhoso E além da coleção ser 15 free, ela é vegana e livre de crueldade animal Também já adianto aqui que a coleção tem secagem rápida, aplicando 3 camadas não fica nada grosseiro Mas se você preferir aplicar com a esponjinha, pode sim estar aplicando com a esponja e com menos camadas Ou até mesmo iniciando a sua esmaltação com o esmalte por baixo, com a mesma tonalidade do glitter Assim você não vai precisar passar tantas camadas de glitter E assim que ficou com 3 camadinhas, olha só o espetáculo desse esmalte Esse aqui vai ser impossível passar despercebida E aqui uns takes no sol para vocês verem ainda mais o brilho desse esmalte Esse aqui é o red, o vermelho da coleção E ele também é muito lindo, principalmente no sol, que dá para ver ainda mais a intensidade do brilho dele Apesar do glitter ser bem concentrado, ele não fica na unha aquela textura de areia líquida Sabe que fica arranhando quando você termina a esmaltação? A esmaltação fica super lisinha E se você finalizar ainda com top coat ou extra brilho, vai ficar mais lisinha ainda E é assim que ficou com 3 camadinhas E agora aqui na luz do sol Lembrando aqui que essa é uma coleção limitada Então se você gostou de algum, já corre para você não ficar sem Esse aqui se chama blue, é um tom de azul A coisa mais perfeita da vida, que eu fiquei assim, simplesmente apaixonada por ele Nessa tonalidade aqui também dá para ver muito a holografia E se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, deixa aí teu like para me dar uma super força Deixa um comentário aqui qual foi o teu favorito E já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos E eu já estou aqui imaginando várias misturinhas Várias combinações de esmalte usando esses glitters Porque eles estão assim, simplesmente perfeitos Aqui como ficou com 3 camadinhas E olha só que lindo aqui na luz do sol E por último eu deixei o que mais me impressionou Que é o green, um tom de verde água A coisa mais linda Eu não tenho nenhum glitter nessa tonalidade E com muita holografia Olha só a perfeição Eu fiquei muito apaixonada quando eu vi esse esmalte Porque realmente eu não conheço nenhum outro que tenha essa mesma tonalidade Uma pena que essa coleção é limitada Porque eu tenho certeza que ela vai fazer sucesso aí por muito tempo Então esses aqui já vai para minha lista de xodozinhos Aqueles que eu vou usar só em momentos especiais E vou ter dó de usar eles E assim que ficou com 3 camadas Olha só a perfeição desse esmalte E amigas, não deixa de comentar aqui nos comentários Qual foi o teu favorito dessa coleção Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau